E acho que a gente não pode começar de um jeito diferente, a não ser perguntando por que o dentista tem que saber de fotografia? Cara, isso eu que sou um dentista, né, prático, dentista prático, trabalha com odontologia muito tempo, trabalha com odontologia, essa pergunta aí, cara, eu queria escutar ela bem definida, cara, por quê? Gente, primeiramente, odontologia hoje em dia, na minha graduação, eu ouvia muito falar de fotografia em odontologia, os melhores dentistas fotografavam em odontologia, e isso parecia muito distante, parecia muito difícil, equipamentos muito caros, treinamentos específicos, muitas vezes livros muito complexos para se ler e para se entender. Então, na minha graduação, eu via que os tops fotografavam, mas que era muito difícil chegar até lá, era um caminho muito longo. E em pouco tempo, eu digo em pouquíssimo tempo, a odontologia hoje é difícil fazer uma previsão de uma odontologia daqui a 20 anos sem a fotografia. E eu destaco alguns motivos, Silvinha e Amanda. Eu, por muito tempo, fui meio sedentário. Estava gordinho um tempo atrás. E a minha, hoje mulher, faz três semanas que a gente casou, a minha atual mulher, ela... Atual? É. É atemporal, é atemporal esse podcast. Isso aqui é atemporal, daqui a 30 anos vai estar tocando e vai estar falando a mesma coisa, cara. Ela é maratonista, assim como você. Oh, eu já sei. Ela corre 42 quilômetros, Silvinho. É, cara. E eu queria começar a correr, cara. Só que não tinha como eu começar a correr 42 quilômetros. Eu preciso começar de alguma forma. Top. Então, a forma de começar é uma caminhadinha, melhorei minha alimentação, hoje eu já estou correndo 5km e tudo isso exige um processo. É uma fase de adaptação e é um processo. Não tem como eu chegar para você e falar assim, Silvinho, ou você corre 10km ou você não corre nada. Cara, que analogia. Ou você corre 10km ou você não corre nada. E na minha época era isso que acontecia na fotografia. Ou você fotografa com um super equipamento profissional em um estúdio ou senão sua fotografia não presta. Tipo, ou você corre uma maratona ou você não corre. Ou você corre uma maratona ou você é sedentário, cara. Não tem o meio termo. Você não pode fazer o meio termo. Que top. Ou você tem um estúdio ou você tem um equipamento de 10, hoje com um dólar no preço que está, 11, 12 mil reais. Um básico para montar um estúdiozinho. Ou nem adianta fotografar. E ainda é passado muito isso para as pessoas. O primeiro curso de fotografia que eu assisti, o professor falava isso. Para você ser um profissional de ponta, você tem que fotografar com estúdio. Você tem que ter o melhor equipamento. Só que aí, para mim, Silvinho, eu não queria correr a maratona, cara. Eu queria correr 5km. Para mim era minha vida saudável. Minha vida saudável era 5km. Eu não preciso mais do que isso. E aí, eu posso usar outros equipamentos. Eu posso usar uma câmera sem ter um estúdio. Até porque a maioria das pessoas não tem espaço para isso. Então, já tem mais dentistas que conseguem fotografar. Eu posso ter o flash mais simples de todos. Que é o que a gente chama de flash circular. Que é o mais básico. E eu consigo fotografias de primeiro nível. Aí, aumenta mais dentistas ainda que entram para o mundo da fotografia. Só que esse nicho que eu estou te falando, Silvinho, não dá 10% ainda dos dentistas. Eu não consigo imaginar uma odontologia de primeiro nível. E o primeiro nível que eu falo não é atendimento caríssimo. Não é atender classe A. Sim, sim, sim. É você fazer o seu melhor. É você planejar, acompanhar os seus casos e sempre melhorar. Sem fotografia. Quanto tempo isso? Você falou 20 anos. Você acha que é isso tudo? Daqui 20 anos, o dentista não usar nada de fotografia? Cara, daqui 20 anos, o profissional que está hoje, o novo profissional, não que já está sedimentado no mercado. Sim. O novo profissional hoje, que não introduzir fotografia na sua rotina clínica, eu não digo que ele não vai ter sucesso. Porque existem vários fatores que determinam o sucesso. Mas que o caminho e a trajetória vai ser muito mais difícil, eu não tenho dúvida disso, cara. Legal. Muito, muito bom. Então, acho que com esse primeiro comentário, a gente já consegue puxar o gancho, né? De várias outras, né? É. Nós vamos te apertar, viu, cara? Você acha que vai ser leve? Estamos aqui para isso. Se eu não souber, eu peço ajuda, que eu sei que a Amanda fotografa bem para caramba também. Eu tive um professor, gente, não sei se vocês sabem, um professor, por coincidência, que está sentado aqui comigo. É mesmo? Olha só. A gente não ensinou a fotografar, então a gente consegue ajudar um pouquinho. Que coisa, que isso, hein?